O melhor Batman de todos é o original lá dos anos 60, né? O melhor Batman de todos. Adam West. Adam West, exatamente. A dancinha. É, porque o Ben Affleck de Batman não rolou. Não rolou. Nem pra ele, nem ele acha legal. Não, o alemão aquele, como é que é, Mago? Aquele lá ficou bom, o... Pô... É que pra quem é fã de Batman... É, o melhor é o Christian Bale. O Christian Bale. Christian Bale, exato. Pra quem é fã de Batman, como eu, fã de Batman, eu sou fã do Batman, o seriado original, que passava na TV, em preto e branco ainda. É, legal. Com aquelas, com as onomatopeias da violência em palavras, né, escritas na tela. Que era demais, cara. Ah, legal, exato. Pra mim, aquele Batman nem era ficção científica. Aquilo era real, entendeu? Eu vivia a emoção daquele negócio. Aí a ficção científica veio depois com os filmes. Aí sim, aí pra mim virou ficção científica. Aí o cara saia na rua e via o logotipo do Batman, assim, pra tentar ser salvo. E o Rafinha tá ficando velho, que ele tá chamando qualquer um de alemãozinho. É verdade. Mas poderia ser pior. Poderia ser. É, por exemplo, o Christian Bale, Rafinha, se tem uma coisa que ele não é, é alemãozinho. Alemãozinho. De jeito nenhum. Beleza, mas é o velho, o velho chama assim. Ele é castanho, né? Castanho, claro, o cabelo dele, cara. Eu não posso estar louco. O Christian Bale é... Não, é que pro velho, Rafinha, ou a pessoa é preta ou é alemã. É, não, é verdade. Não tem mais meio do caminho, tipo assim, sabe? Ah, o moreninho... Aquele moreninho lá. Não, não, aquele alemãozinho lá, não tem. Mas é bom, mas é o grande super-herói, né, cara? O resto não dá, né, Mago? Deadpool, esses aí são os Pisa Fria. Não, o Batman é o Batman, né? Não, Rafinha, Deadpool tu vai adorar ver. Não, eu vi. Tu vai adorar. Eu vi, eu vi. Ele é engraçado, ele é engraçado, é verdade. Mas o Batman, como super-herói, ele representa, né? É muito massa. Eu concordo. É que o Batman é o mais próximo de todos nós podermos ser super-heróis. É, ele é o mais humano de todos. É aquele milionário, bonito, atleta, né? É, isso aí. Igual, tá muito próximo. O Homem de Ferro também, a gente pode ser o Homem de Ferro. Ah, é? Putaço. O Batman era putão óbvio. Ah, nenhum homem que usa tanto couro não é gay, né? Óbvio. Exato, nenhum homem que usa tanto couro não é gay. É, mas a última, não é tão couro assim, a última aí, agora. E, por exemplo, quando é que tu viu o Batman pegar a mulher gato? Não pegou nunca a mulher gato. Mas é uma questão profissional, Fé, até. Como é que vai pegar a colega de trabalho? Entende? Tipo assim, não dá? Ó, concorrente é pior, né? É, mas faz parte do trabalho, né? Tipo assim, nós aqui temos inimigos no trabalho. Tá no mesmo centro de custo, né? É ruim. Tá no mesmo centro de custo. É, não rola. Não rola. Daí ele acaba comendo o hobby. Imagina o que? Pô, guri do comercial, né? Ou o Alfred. Ou o Alfred. Que era o modelo. Ah, mas aí tem que ser muito surto. É, eu velho. Tem que ser. Todo enrogado. Isso que começou no CEO, o assunto, né? Isso, nossa, vai embora do Batman. A música, né? É, eu velho. 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 É, eu velho.